Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Denair José da Cunha Silva nasceu em 11 de junho de 1929 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 31 de janeiro de 1994 no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1995, Lucena nos conta que Denair José da Cunha Silva era filha de Valdemar José da Cunha e Maria Conceição da Cunha. Muito cedo, seus pais desencarnaram e ela foi viver em companhia do casal Américo Lopes Vieira e Orminda Silva Vieira, amigos de seus pais que a criaram e educaram com o maior carinho e segundo os preceitos da doutrina espírita. Eram espíritas praticantes, sendo ele o tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, onde Dona Denair começou a participar, ainda menina, de sessões espíritas. Em 1948, eram espíritas praticantes, sendo ele o tesoureiro da Federação Espírita Brasileira, onde Denair começou a participar, ainda menina, de sessões espíritas. Em 1948, aos 17 anos de idade, foi admitida em tarefa de escrevente datilógrafa, da FEB. Alguns anos depois, foi promovida a chefe de secretaria, onde trabalhou por 48 anos consecutivos. Casou-se com o Sr. Niraldo Lins da Silva, em setembro de 1957. Do matrimônio, nasceu Sandra Denise Silva Cormo, casada com Ricardo Cormo, pais de Rodrigo e Michele. Denair e seus familiares foram muito ligados à Fundação Marieta Gairo, em bom sucesso, onde ela participou das reuniões mediúnicas. Denair pertencia ao seu corpo mediúnico, como médium psicógrafa, cooperando também nas tarefas assistenciais com rara abnegação. Ficou internada no Hospital da Aeronáutica, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, vítima de traiçoeira enfermidade que apreendeu ao leito por vários meses. No enterro de seu corpo físico, no cemitério de Irajá, ocorreram depoimentos comoventes de pessoas beneficiadas por ela, entre os quais deu um motorista de ônibus. Disse ele que, certa ocasião, estava na pior situação econômica e moral, quando Denair o socorreu e ele jamais poderia esquecer a sua bondade. solicitou à família permissão para pegar na alça da urna mortuária a última homenagem que ele poderia prestar. Denair, em sua humildade, se destacou pelo amor que distribuiu, Consciente de que servir ao próximo é o primeiro degrau para fazer à Terra um mundo muito melhor. Por tudo isso, pela sua vida, Denair José da Cunha Silva está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Demotaça em São Paulo, a impressão Vite em São Paulo.